Oi gente, Mako e Gésimo Mike aqui outra vez. Por favor, já deixa o teu like no vídeo, inscreve-se no meu canal, muito obrigado. Lourdes passa a ser disputada por dois homens. Lourdes, desde que ficou viúva, não apareceu com nenhum relacionamento. Nos próximos capítulos, o lance dela com Oliveira progride e os dois engatam um romance. O homem trabalha no restaurante de Thelma, a melhor amiga dela. Todo mundo apoia o romance da protagonista, inclusive os filhos, todos. Mas o relacionamento dos dois ganha um tempero. Com a chegada de Januário, cunhado de Lourdes, ele aparece em cena com o objetivo de esclarecer a morte de seu irmão. No entanto, acaba conquistando o coração da Morena. No passado, ambos já haviam vivido uma paixão. Então, se trata de um velho conhecido de Lourdes. Eles retomam o contato durante a participação de Rian no Caldeirão do Hulk. O apresentador prepara uma surpresa para a mãe do cantor e a coloca para falar com o parente perdido. Ela fica constrangida e tenta mudar de assunto. Mais tarde, Januário não desiste e procura Lourdes em sua casa. A questionando porque deixou Malakitas de um jeito tão suspeito. Ele diz que o povo afirma que ela matou o marido e fugiu. A protagonista confirma e implora para que ele mantenha segredo. Ele fica do lado dela porque sabe que o irmão não prestava. A partir disso, começa o triângulo amoroso. Tiago desaparece e Vitória fica desesperada. Vitória passa por uma situação desesperadora. Seu filho Tiago simplesmente desapareceu durante um passeio à praia. O garoto sai a passeio com seu irmão mais velho, Sandro. Em um dia comum, o ex-presidiário, no entanto, decide dar um mergulho. Ele até pede para a criança não sair do lugar. No entanto, os banhistas são surpreendidos por um arrastão. Nisso, o garoto se perde. Sandro volta para encontrar o irmão e percebe que ele não está mais ali. E fica desesperado. Ele começa a gritar pelo menino, mas não obtém resposta e se dá conta de que algo grave realmente aconteceu. Logo, Vitória aparece preocupada com a demora dos dois e já pergunta sobre o filho mais novo. Ela percebe que algo está errado. Sandro, em seu desespero, diz que não sabe que ele sumiu. Mas tarde Vitória já aparece pedindo ajuda de Miriam para encontrar o garoto. Álvaro também vai ajudar. Raul flagra Belisario atirando em Vinícius. Raul passa por momentos tensos. O empresário vê seu filho quase morrer. Após ser baleado por Belisario, o rapaz fica muito machucado e é levado para o hospital. A ordem para disparar partiu de Álvaro, que quis evitar uma invasão na empresa e não sabia da presença do filho do sócio. Esse é o início de uma guerra entre Raul e Álvaro. Apesar de compartilharem um negócio, eles têm uma visão de mundo bastante diferente e isso se acentua. O vilão não gosta nada de saber que o filho do amigo é quem lidera as ações radicais dos ambientalistas contra a PWA. Com isso, trama com Belisario para afastar essa ameaça. Uma das ações é justamente minar a relação de Raul com o conselho da empresa. Álvaro quer plenos poderes para fazer o que quiser, sem o consentimento dele. Para isso, arma para desmoralizar o pai de Vinícius. O namorado de Erika, no entanto, acaba se tornando um dos inimigos do vilão, se juntando ao filho e Vitória. E ação é um dos inimigos do vídeo. Se inscreva no canal.